A música que eu compor, tinha meu privilégio de compor E a música estourou no Brasil inteiro, num outro projeto que eu fazia parte E aí o projeto se desfez, a gente... Era com outro grupo, né? Aí nós criamos o nome, a gente tava pensando Qual o nome colocar? Aí veio várias ideias assim, aí eu fiquei pensando Poxa, mas aí pra você começar do zero, num projeto Falei, pô, já que a música é minha, a galera já conhece a música 22 minutos Por que não colocar 22 minutos? No início eu não curtia muito o nome não Mas agora eu acostumei Pegou, pegou, pegou bonito Pegou bem, pegou bem Vocês ficaram um tempinho longe também, né? Ficaram fazendo outras coisas, outros projetos Mas não tem jeito, né, meu irmão? Quando tá no sangue, não tem jeito Quando tá no sangue, aí volta Até assisti um vídeo da volta de vocês, vocês sentados Isso, isso Eu não sei se tá todo mundo aqui Não sei se a galera toda do vídeo Tá só no nosso coração, né? É, é, é isso aí Eu assisti a...